E hoje eu vou te mostrar finalmente como ficou a terceira parede que eu pintei em Orlando na casa da Jessie e do Lucas Neto. Esse é o quarto e eu comecei aplicando na parede com tinta e pincel essas formas bem orgânicas. Fazendo referência a um universo muito especial que você vai conferir no final sobre a temática da arte dessa parede. Olha que coisa mais linda que já tá ficando! Clica muito no like, compartilha esse vídeo, salva pra você não perder. Já comenta aqui embaixo se você quer a parte 4 pra eu mostrar as outras paredes porque eu pintei muitas. E o resultado dessa ficou surpreendentemente lindo. Eu acho que foi a mais linda que eu pintei na casa toda. May the Force be with you! Quem é fã de Star Wars? Respira! Tem até o BB-Age ali, tem a Millennium Falcon. Ah meu Deus, tem o nome do Luke que é do filhinho da Jessie e do Lucas. Eu tô apaixonada! Não vai embora sem deixar o like e comentar se você quer mais partes de paredes. Fui!